Vamos ao pulo de partida, prêmio Tatam, sétimo do programa, talvez agora, tudo pronto, vamos ao larga. Zizalove, mal pisada, primeiro boxe, cabeça torta, sapateando o Gargamelo. Atenção, foi dada a partida, era o sétimo páreo do programa, se atrasou o Cape Good Hope, Gargamelo vai tomando a ponta e vai sacando cabeça e pescoço, avança, Jox avança lá por fora o animal. E Tio Conamor, páreo, saiu ligeiro, Jox tomou a ponta, livrou um gorbo inteiro lá por fora, Tio Conamor passou para o segundo, Gargamelo sobrou para o terceiro, moleque da vila, aparece em quarto, em quinto, lá por fora, Cape Good Hope, em sexto, junto aos pós, vai atuando a Zizalove, da primeira para a segunda metade da variante e segue ponteando, Jox espichado, um gorbo inteiro, Tio Conamor em segundo, Gargamelo, aparece em terceiro, moleque da vila em quarto, contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reda final, Jox é o ponteiro, mantém um gorbo inteiro, Tio Conamor, avança por fora na luta pela primeira colocação, Jox e Tio Conamor, e o Gargamelo agora com o caminho livre vai encurtando na luta pela terceira colocação, vão cruzando a seta dos 200 do espelho, ponteiro é o Jox, pegado de direita pelo Fernandes, tirou um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Tio Conamor em segundo, o ponteiro é o Jox, frente ao totalizador, Tio Conamor. Na dupla, cruzou um fai Javinal Jox e Tio Conamor, depois Gargamelo, diz a lovey moleque da vila te cape, go the world.